Oi meninas, tudo bem? Hoje o vídeo é para aprender a retirar as unhas pochistas sem danificar as unhas naturais. Quer saber como faz? É só continuar assistindo o vídeo. Bom, eu estou com as unhas pochistas aplicadas. Eu já estou com elas há 4 dias e elas não tem nem vestígio de estar soltando. Podem ver que elas estão super firmes. Então eu vim ensinar como retirar, porque puxar não é a maneira certa para isso. As unhas que eu estou usando é da Bella Griffith Cosmetics, é essa caixinha aqui. O modelo é curto, são unhas muito boas mesmo. Adorei de verdade, achei super legal o resultado que elas dão. Então hoje eu vou ensinar vocês a retirarem sem danificar as unhas de vocês, sem deixar cola, sem doer e sem nada disso. Vamos logo aprender então? Bom meninas, geralmente na parte de trás das caixinhas já vem ensinando o modo de remoção da unha. Nesse caso está dizendo para não puxar bruscamente, para mergulhar um removedor de esmaltes. Eu não vou mergulhar, nós vamos utilizar bastante algodão e acetona. Pegue um pedacinho de algodão, coloque bastante acetona e embrulhe a sua unha nesse pedacinho de algodão. Deixe bem fofinha assim. Isso vai fazer com que ela amoleça e fique mais fácil a remoção. Repita isso em todas as outras unhas. Prontinho, a sua mão vai ficar assim. Agora é só esperar um pouquinho para dar um tempinho para amolecer e comece a retirar. Puxa o seu algodão fazendo pressão. Olha, pode ver que o esmalte já começou a sair. Você também pode pegar um palito com algodão e começar a soltar as pontinhas da unha. Caso ela ainda esteja dura, não se preocupe. Mole o algodão novamente na acetona e deixe mais um pouquinho. A primeira unha já saiu. Sai facilmente, gente. Não está doendo nem um pouquinho, tá? Se começar a doer, você deixa um pouco mais na acetona. Tchau, tchau. Pode acontecer da unha quebrar também. Não há problema nenhum, se você conseguir puxar, se não, espere mais um pouco. Não há problema nenhum, se você conseguir puxar. Se estiver muito bem colada, você vai soltando a acetona aqui na parte de dentro da cola que vai soltando. Bom, gente, pronto, ficou assim. Agora você repete o mesmo processo na outra mão. Depois de retirar todas as unhas, vai ficar cheio de cola desse jeito, então você pega um pouquinho de algodão com acetona e deixa mais um pouquinho de molho pra amolecer. Deixe assim por um tempinho. Agora esfregue um pouquinho fazendo força pra tentar tirar o máximo de cola que você conseguir. Música 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 Depois disso, lixe por cima das suas unhas pra tentar tirar mais um pouco o excesso. Música Repita o mesmo processo em todas as outras unhas. Ficará assim, toda branquinha. Lave e depois passe uma camada de base. Depois de lavado ficou assim. Agora é só passar uma camada de base e com um tempinho ela já volta ao normal. Bom, gente, é isso. Como muita gente me perguntou como fazer pra retirar depois que eu gravei o como colocar as unhas postiças, então eu resolvi gravar esse vídeo também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aproveitado as dicas pra aprender a retirar as unhas postiças sem danificar suas unhas naturais. É um processo um pouquinho chato, mas não é difícil, é uma coisa bem facinho. Como eu falei pra vocês, é só utilizar a cetona e ficar lá um bom tempo. Bom, minhas unhas ficaram assim, olha. Música Eu passei uma base. É normal que fique um pouquinho de resíduo de cola, até porque às vezes na hora você passa muito. Mas isso sai rapidinho, com o tempo e a base vai ajudar a deixar as unhas mais fortes. Espero mesmo que tenham gostado. Passem no blog caso vocês queiram ver a resenha das unhas da Grif. O post é esse daqui. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo pra acompanhar sempre as novidades. Um super beijo pra vocês e até a próxima! Música Música